Olá, eu sou o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu vou te contar três maneiras que você pode ingressar no mercado de consultoria investindo muito pouco ou nenhum dinheiro. A primeira delas é como microempreendedor individual. Você pode sim ser um consultor legalizado como microempreendedor individual, abrindo uma MEI. E como MEI você não vai ter praticamente nenhum investimento, apenas vai pagar uma tributação mínima de R$ 50,00 por mês e nenhum investimento em estrutura física, porque como MEI você pode usar o próprio endereço da sua residência para abrir o seu negócio de consultoria. A segunda maneira que você pode usar para iniciar um negócio de consultoria é através do sistema de home office. Se a sua residência tem algum cômodo que se enquadra nas exigências da prefeitura e do seu município, você pode solicitar que aquele cômodo seja transformado em endereço comercial e ali você pode sim abrir o seu CNPJ e ter o seu escritório de consultoria na sua própria casa sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E a terceira maneira que você pode usar para criar o seu negócio de consultoria sem precisar investir em estrutura física é através do sistema de call work ou escritório compartilhado. É um tipo de escritório onde você paga lá uma mensalidade e compartilha com outras pessoas o mesmo ambiente. Mas você vai ter à sua disposição secretária, você vai ter à sua disposição um endereço fiscal, onde você pode hospedar o seu CNPJ, vai ter uma secretária lá à sua disposição e uma série de outros recursos que, dependendo do escritório que você contratar, o número de serviços vai ser maior ou menor. Mas o fato é que você não vai precisar comprar móveis, não vai precisar pagar aluguel, secretária, telefone, conta de água, energia e tudo mais. Todas as despesas fixas que envolvem a manutenção de um escritório. Eu acho que você esteja lá como associado a um escritório de call work, um escritório compartilhado, e ali você vai ter todos os benefícios de um escritório convencional, sendo que você vai pagar por isso muito menos. Então era isso, a dica de hoje era essa. Muito obrigado por me assistir, e se você tem mesmo interesse em se tornar consultor empresarial, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento Seja Consultor Agora, e lá eu te ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar nesse mercado de maneira inteligente e bem planejada. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.